As Bandas do Caruí E os gelados de agosto escoravam o sul do peito Conheço os bois que lá não carece documento Esses eram seus ditados, não frouxava nem o tempo Nos palanques bem socados e nas tramas alinhadas No vício de alambrador, seis marias demarcadas Na força bruta do braço, tirava lenha do mato Esse índio missioneiro era um gaúcho de fato Derrubava um tronco a fogo numa essência ancestral E pra não a bicha alcapar, pontunha de tudo é sal E pra não a bicha alcapar, pontunha de tudo é sal De Santiago a Palmeira levou milhos membrinhos Erva, mate, azeite e vinho de nossos irmãos patrísticos Carreteava caramelo com missão, pano e farinha Fazenda para as bombachas e xida pra sinhazinha Foi encurtando a distância com fé e estampa Envelheceu lá na estância com um genuíno marcapão Sentava em frente do rancho, com uma preta e um amargo Assim vejo o dom de cancho da pura essência do pardo Assim vejo o dom de cancho da pura essência do pardo Plácido Francisco Rosado, meu querido avocanteiro Que na linda foi respeitado, para muitos é museiro Hoje milho esses campos, não vejo um taura assim Conserva tua tempra acesa dentro De Santiago a Palmeira levou milhos membrinhos Erva, mate, azeite e vinho de nossos irmãos patrísticos Carreteava caramelo, munição, lama e farinha Fazenda para as bombachas e xida pra sinhazinha Fazenda para as bombachas e xida pra sinhazinha Fazenda para as bombachas e xida pra sinhazinha Nos campos nada é Santiago